Notícia urgente para o povo evangélico brasileiro, gente do céu, está tendo uma repercussão tremenda com relação a pregadora Vitória Souza, e eis a questão, Vitória é produto ou não é produto? Até o Fuxico Gospel fez uma enquete perguntando as pessoas se consideravam a Vitória Souza como produto ou não, sim ou não? Veja que situação nós chegamos que constrangedou para o evangelho essa questão. Agora vamos colocar os pingos nos índices. Eu dizia que a Vitória não é produto, cheguei até a defender dizer que não é produto, mas eu comecei a ver comentários dos meus colegas aqui das plataformas, como o pastor Vagnão, que é um homem que eu admiro muito, o seu caráter, a sua postura e a sua opinião. A opinião do Vagnão é sensacional. E eu vi o Vagnão falando, vi outros pastores falando também, e aí eu cheguei à seguinte conclusão, a Vitória é produto ou não? Por exemplo, Vitória ser do produto, Aline Barros também é produto, Anderson Freire é produto, outros pastores renomados também são produtos. Por quê? Porque quando você cobra, você está se tornando um produto. Quando você cobra, você está se vendendo. E ficou muito comum, e isso no meio do povo de Deus, é uma prática que não é bíblica. Não é uma prática defendida, você não tem respaldo bíblico para defender essa prática de cobrar. Eu vi Aline Barros muitas vezes dizer assim, estou indo fazer uma missão, uma missão com um cachê de 50 mil reais, 40 mil, 70 mil, sei lá quanto. Que missão é essa? Missão é sacrifício, é quando você se doa em prol do rei de Deus. Quer vender um CD, um DVD? Venda. Quer colocar a música lá no Spotify? Coloca a música no Spotify, venda um livro, venda, seja o que for. Agora, cobrar, acaba se tornando realmente o produto. Fui ver aqui os conceitos, e quando você cobra, se torna produto mesmo. Tem muitos pastores que cobram, que cobram. Ah, mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Exatamente, o obreiro é digno do seu salário. Mas cobrar, quando você se cobra, é como se fosse mercadoria. Entendeu? Então, viu, olha só, o pastor Martim Alves, é o pastor presidente das Assembléias de Deus, aqui do Rio Grande do Norte, um homem muito, muito conceituado, né? E ele trouxe um dia, o cantor Sérgio Lopes, para um evento aqui da Sede, em Mossoró. E Sérgio Lopes, ele perguntou a Sérgio Lopes quanto é que ele cobrava. Sérgio Lopes disse, não, eu conheço o senhor, o senhor é o homem de Deus, eu não vou cobrar do senhor, não. O senhor que dá uma oferta que o senhor sentiu no coração. Aí, na época, na época, muitos anos, dez anos atrás, o pastor Martim deu quatro mil reais a ele. Era muito dinheiro. Se ele fosse cobrar, ia cobrar menos do que o pastor Martim deu a ele. Por quê? Ficou um negócio bonito. Quando o cantor disse, não, o pastor vai pregar na sua igreja? Na sua igreja? Não, eu não cobro, não. Eu recebo a oferta. Aí o pastor diz, faz uma oferta lá e dá uma oferta aí. O pregador de mil reais, de dez mil, de cem mil. Não sei quanto é a oferta. Fica mais bonito, tá, fita aí. Você não é produto. Quando você cobra, né? Claro que o pastor se excedeu. O pastor Everton, Everton Porto, se excedeu lá no culto, lá no... Esqueci o nome da cidade. Na polêmica, né? Que ele chamou, que Vitória Souza entregou o microfone... Catanduva. Catanduva, de São Paulo. Vitória Souza disse, aqui eu não prego, não. Porque o pastor me chamou de produto. Não prego. Ficou feio. Ficou feio pra ela. Ficou feio pra ele. Né? Depois, enfim... Não foi bonito. Era pra ter se resolvido lá nos bastidores. Né? Eu até fiz um vídeo assim, dizendo que se fosse eu, no caso da Vitória, eu não teria pregado também. Mas, como eu sou ser humano, eu tenho aqui a humildade de dizer que se fosse eu hoje, analisando os dois lados da moeda, se fosse eu, eu teria pregado. Não teria feito como a Vitória fez. Mas, a gente tem que considerar que ela é uma adolescente e tá aprendendo. Tem muito o que aprender. Ela tá sendo, não sei, a assessoria da Vitória não tá cuidando muito bem dessa parte. Né? E, assim, o referendo errou. Que não era pra ter dito isso. Né? Porque acaba tirando o clima. Não tem como a pessoa pregar sendo chamada de produto. Ele disse que não chamou. Talvez é a forma, né, de falar. É a forma de falar, né? Ele disse que não chamou. Mas, ela disse que chamou, sim. Inclusive, tem um vídeo, a gravação de baixo pra cima, que quando ela, ela tava dizendo, eu não sou artista, eu não sou estrela. Aí, alguém disse assim, produto. Alguém gritou produto. Dá pra ouvir na gravação, se vocês observaram. Eu não sei quem foi que disse produto. Ela disse, não sou produto. Eu não sou produto. O pastor me chamou de produto, mas eu não sou produto. Certo? Mas, na verdade, é um termo muito chato e chega a ser um termo até pejorativo. Dizer que um servo de Deus é produto, um pastor, um pregador é produto. Mas, quando se vende, aí se qualifica, gente, como produto. Infelizmente. A pessoa que não quer ser chamada de produto, não cobre. Não cobre. Porque o evangelho tá... Não é nem o evangelho. É o gospel, tá do mesmo jeito, das coisas do secular. Entendeu? Tem tudo muito, é tudo parecido, olha. Tem a cerveja gospel, a cerveja sem álcool. Foi criada pra quem? Pros crentes, ó. Cerveja sem álcool. Foi criada pros crentes. Tem balada gospel, tem bar gospel, tudo gospel. Entendeu? E o gospel, eu quero dizer pra vocês aqui, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus não, viu? Antes até parecia, mas agora é misturado. E tá pesado, tá difícil a situação. Então, o meu conceito de hoje por diante, depois que eu assisti o pastor Vagnão, depois que eu assisti outros pastores, o cantor que se vender, que cobrar, é produto. Como jogador de futebol, é produto. Quem é assalariado, né? Nessas questões assim de contrato. É um produto que a pessoa compra e vende. Faz a agenda e diz, quanto é? É tanto, comprei. Se disser, 30 minutos. Pra pregar os 30 minutos. Não foi a discussão, né? O pastor Edson disse que houve a discussão, porque ela não queria os 30 minutos. Porque a princípio era 50. Mas em cima da bucha eles estão, vai ser só 30, que eu tenho outra programação com a line de Jesus. E aí houve o que houve, né? E enfim. Ninguém mereceu ver aquela cena. Tem pessoas que dizem assim, rapaz, isso aí não era pra ser falado, não. Tem gente que fica escandalizando. Noé pecou, mas aí o filho de Noé que descobriu a sua nudez. Ele quem mostrou o pecado de Noé, tem gente que quer mostrar. Se você não quer que mostre, não filme não, rapaz. Proíba a filmagem de botar nas redes sociais. Na sua igreja. Ah, eu vi um pastor agora dizendo assim. Ah, rapaz, quer dizer que mostrar isso aí pro povo, um negócio errado que aconteceu na igreja, um pecado, que eu não vou dizer não. Isso aí é errado, rapaz. Isso aí é ficar mostrando o pecado dos outros, é errado. Não era pra mostrar, não. Quer dizer que as pessoas, os criadores de conteúdo, só mostram aquilo que vocês gravam. Aquilo que vocês gravam. Entendeu? Então, como todo mundo aqui é figura pública hoje em dia, claro, estou falando de pessoas que são figura pública. Assiste o direito dos criadores. Criarem conteúdo em tudo que as pessoas produzem. Entendeu? Se foi jogado nas redes sociais. Então, então, teve um abençoado aqui, um pastor, que entrou em contato aqui com o YouTube, pedindo pra me retirar um vídeo que eu havia postado, fazendo referência a ele. Que ele, é... Tava tipo, tratando os obreiros assim, ao vivo. Do jeito que o bispo Valdemiro de Santiago fazia. Aí, esse pastor dizia as coisas contra o pastor Valdemiro de Santiago. Ele dizia assim, isso é a humilhação, Valdemiro na frente do povo. Isso era pra ser tratado internamente. Aí, esse pastor fez do mesmo jeito. Aí, eu disse, olha, gente. Esse pastor aqui, tá dizendo, fez do mesmo jeito que ele dizia contra o pastor Valdemiro. Ele fez do mesmo jeito. Aí, ele entrou em contato com o YouTube, pra retirar. Ele dizendo que foi danos morais o que eu fiz. Aí, sabe o que o YouTube fez? Mandou um e-mail pra mim. O YouTube entrou em contato comigo e disse, O vídeo vai permanecer lá até você quiser. Porque o YouTube não encontrou nenhuma regularidade. Você não feriu nenhuma política das diretrizes da plataforma. O vídeo permanece lá até o dia que você quiser. Aí, eu mesmo, eu excluí o vídeo. Mas o YouTube disse, não, não exclua, não. Justamente por isso. Figura pública. Ele disse, ele tava errado. Eu não disse nada. Eu só fiz dizer que ele, assim como ele tava dizendo as coisas com o bispo Valdemiro. Com o apóstolo Valdemiro. Que tava dizendo as coisas com os obreiros, em frente das câmeras. Ele fez do mesmo jeito e pior. Entendeu? É assim, gente. O evangelho tá meio... O evangelho genuíno permanece o mesmo. Mas existe muita coisa no nosso meio. Então, todos esses pregadores e cantores que cobram, se tornam produtos. São considerados produtos. E eu concordo. Concordo. Eu tive uma visão da realidade. Cheguei a dizer que não. Agora sim. Deve ser acertado valores de acordo com a situação de cada igreja. Entendeu? Tem que ser acordado um negócio assim, justo, pra igreja, pra distância. Entendeu? Agora, quando você estipula um valor, aí também o contratante pode dizer. Eu quero 50 batistas com o Espírito Santo, 3 curas divinas, salvação de alma, revelação. Pode botar na cláusula também. Entendeu? Então, o correto. Acabando, resumindo. O correto seria o pregador que for pregar, combinar com o pastor. Reverendo, não tenho valor. Não me vendo. O senhor me dá uma oferta. Entendeu? E o reverendo que vai chamar ele. Tem que entender que ele tem a mulher, os filhos. Mora longe. Vai pegar avião. Tem hotel. Não vive de outra coisa, a não ser se dedicar nesse lado aí. Tá entendendo? Então, tem que haver essa conversa. Pra ninguém se aproveitar de ninguém. Porque tem muitos pastores também que se aproveitam de pregadores. Eu já preguei em quase todas as cidades do Rio Grande do Norte. Preguei na Paraíba. Preguei no Ceará. Eu nunca cobrei pra nenhum canto. Tinha canto que eu botava gasolina do meu bolso. Porque a igreja não tinha condições de me dar nem a gasolina. Entendeu? Aí hoje os camaradas cobram. Tem uma pregadora aí. Não vou nem citar o nome. Que cobrou. Se não me engano. 5 mil dólares. Pra pregar numa igreja. Que dava na cotação da época. Em torno de mais de 25 mil reais. Isso é um valor exorbitante. Né? O pastor tem que entender. Por exemplo. O cantor quando vai cantar na igreja. Que é só ele os playback. A oferta tem que ser baseada. Pra uma pessoa. Quando é uma banda. Não, pastor. Eu quero trazer aqui. Eu quero trazer aqui. Cassiane. Cassiane é a banda. Aí vem Cassiane. Vem os back vocal. Vem o baterista. O guitarrista. Vem a carreta. Pra trazer a estrutura de som. O palco. A iluminação. Aí não tem condições de ser mil reais. Meu irmão. Entendeu? Sentando. O pastor. Eu não cobro. Mas olha. Tem esses gastos aqui. Esse menino aqui. Eu pago esses meninos aqui. Pra trabalhar comigo. Aí os meninos já são produtos. Porque ela paga. Né? Né amor? É interessante. Mas tem que ser assim. Porque senão se torna mercadoria. Produto mesmo. E fica feio. E tem muita gente deixando ficar feio. Podendo dizer assim. Não. Não cobro. Nós vamos acertar aqui. Uma oferta. Explicar os gastos. Aí gasto com isso. Gasto com isso. Tal, 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 tal. Minha opinião. Quem não concorda comigo. Que tá no direito. Sato Araújo. Foi exclusividade aqui. Pra TV Paraú. Youtube. Obrigado.